Todas as unidades da Rede Pública Estadual de Saúde tiveram funcionamento normal, permitindo o atendimento à população em todos os serviços prestados. No Hospital Geral Ernesto Simões, por exemplo, os 76 médicos trabalharam para atender os cerca de 220 pacientes diários. O funcionamento hoje do hospital tem sido um funcionamento idêntico ao de todos os outros dias. Nós temos atendido todos os pacientes que chegam e nos procuram em termos de acolhimento, acolhemos todos e atendemos dentro das nossas potencialidades de perfil de atendimento e encaminhamos o restante através do pacto regulatório para as unidades que promovem tratamentos cujo perfil não é o nosso. Atendimento normalíssimo, não houve nenhum tipo de paralisação. Inclusive na nossa função como uma unidade de emergência, a gente não pararmos de sob hipótese alguma. Todos os pacientes que aqui chegam são acolhidos. Aqueles que não têm um perfil para serem atendidos, de qualquer forma nós atendemos, basta-se por uma triagem e esse paciente é encaminhado para a unidade devida. Outro hospital de grande porte da rede, o Roberto Santos, também operou em regime normal em todos os setores de atendimento. Os mais de 1.300 médicos atenderam a média diária de 300 pacientes, realizaram as quase 900 consultas agendadas e os 700 procedimentos ambulatoriais. O funcionamento no hospital se deu na mais absoluta normalidade. Nós, o Hospital Roberto Santos, atendemos com três unidades de emergência. A unidade de emergência obstétrica, pediátrica e a emergência adulto. Essas três unidades funcionaram absolutamente normal. No campo dos atendimentos ambulatoriais, consultas, exames complementares como tomografia, ressonância, ultrassom, também todos funcionaram na mais absoluta normalidade. A emergência funcionou na mais absoluta normalidade, como vem transcorrendo todos esses dias. Os médicos vieram ao trabalho, o centro cirúrgico também funcionou com todas as cirurgias eletivas, as cirurgias marcadas foram realizadas. Então, foi um dia normal de funcionamento no hospital de grande porte do estado, que é o Roberto Santos. O que é o Roberto Santos? O que é o Roberto Santos?